A Cachaçaria Vale das Águas Quentes é uma loja com espaço rústico, localizada na Avenida Coronel Bento de Godoy, número 2000 em frente ao Terminal Rodoviário de Caldas Novas, que não pode deixar de fazer parte do seu roteiro, mesmo para quem não bebe bebidas alcoólicas. Ela possui um centro de produção e armazenamento de cachaças, licores e doces artesanais. Logo na recepção, os visitantes podem degustar os diversos tipos de licores com vários sabores como jabuticaba, pequi, genipapo, entre outros. Caminhando pela instalação, você vai conhecendo várias etapas do centro de produção por onde se produzia a cachaça antigamente. Não esqueça de deixar seu like, curta nosso canal, ative o sininho para que possamos continuar a entregar nossos vídeos. O alambique é o local principal para a produção de cachaça, após a fermentação é retirado do álcool. Diga aí nos comentários o que vocês estão achando do local. Subindo as escadas você encontra vários tonéis envelhecendo com a cachaça num local mais escuro para o descanso, os tonéis maiores de 200 litros embaixo e de 100 litros em cima. Diga aí nos comentários. Caminhando em direção à parte externa, você encontra um mural com fotos de vários famosos que já experimentaram as cachaças e licores. logo à frente um lindo jardim com muitas plantas, fontes, um lago com carpas, um painel para fotos que faz com que o local seja perfeito para lindas fotos. E para chegar ao local você pode vir de carro, de trenzinho que faz uma das paradas em frente ou até mesmo de Uber, a entrada é gratuita e eu vou deixar o endereço aqui embaixo do vídeo com outros detalhes. Se você gostou deste vídeo deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar nossas viagens, compartilhe para seus amigos se você acha que eles também irão gostar e continue até o final para ver as fotos que tiramos. Espero que tenham gostado. Então espero vocês nos próximos vídeos. Até mais! Tchau! Tchau!